O PR altera e libera a bancada. O PR altera e libera. O PR, presidente, em primeiro lugar nós estamos aqui desrespeitando uma vez mais o Supremo Tribunal Federal, quando nós estamos votando matéria estranha sobre o qual já se pronunciou o presidente do Supremo. Em segundo lugar, senhor presidente, nós vamos encaminhar, não, pelo fato de que nós estamos retirando do domínio legal a renovação de rádio e outras para colocar nas mãos dos governos, o que significa dizer um poder discricionário e antidemocrático na mão deste governo que aí está e diga-se de qualquer governo. Portanto, senhor presidente, também pelo fato de que nós estamos vendo aqui que a matéria traz confusão, a matéria está levando a uma rejeição. Peço ao senhor que, de ofício, faça a votação nominal para que essa questão possa ser amplamente entendida e esclarecida. Muito obrigado. Muito obrigado.